E aí galera, tudo beleza? No vídeo de hoje nós vamos ver três tipos de equalizadores diferentes que eu gosto de usar bastante nas masters. Na verdade são três linhas de equalização, a gente vai entender exatamente as funções mais tradicionais que se tem para pensar a partir da equalização na masterização. A gente vai ter que entender o que tem, por exemplo, no âmbito digital e o que tem no analógico e por que que geralmente esses são os mais indicados, pelo menos por mim. E galera, a gente está com as inscrições abertas para a pré-venda do nosso curso de master. Vai ser uma pré-venda bem legal, onde a gente vai ter outras oito horas de aula extras além do próprio curso. O curso vai ser super completão, com dezenas de horas, vai ter bastante prática de master e também muita parte técnica e muita explicação a respeito de várias coisas relacionadas ao áudio digital e à masterização. Então clica aqui embaixo no primeiro link da descrição do vídeo que você vai ter acesso a essa pré-inscrição. Bom, muita gente fala de plugins, né? Plugins para equalizar, para master. Plugins para master, Alvin. Plugins para master. O que são plugins para master, né? Quando a gente fala especificamente de equalização, a gente tem um fenômeno que acontece dentro do âmbito digital que é muito complexo, porque a gente vai mudar as fases do sinal e a gente vai mudar como acontece, né? Essa construção de sampling do sinal. Então você tem vários erros aí no caminho, distorções e problemas de fase. Então para evitar isso, né? Muitas pessoas gostam de utilizar equalizadores lineares, tá? O que são os equalizadores lineares? Eles são equalizadores que evitam ao máximo problemas de fase, que eles não mudam tanto a relação de fase entre as frequências, não geram uma distorção harmônica, mas eles vão pegar muito mais processamento do seu computador, tá? E eles são possíveis somente no âmbito digital. No âmbito analógico, a gente não tem equalizadores lineares, tá? Todos os equalizadores têm uma certa ressonância e têm uma alteração na fase. Então você não tem como tirar completamente. Pode ser mínima, mas tem, tá? Então isso faz bastante diferença no processo da escolha do equalizador. Agora, outro aspecto importante é a característica sônica, o som desse equalizador, que é fundamental, né? Então não basta você só pensar em ser linear e não sei o quê, tá, mas e como soa? Qual o resultado final? Porque às vezes vai gerar uma diferença de fase, mas não é algo negativo, ao contrário. Às vezes gera uma ressonância, que é legal. Às vezes gera algum outro fenômeno que pode ser muito útil criativamente. Então, quando eu segmento aqui os principais equalizadores que eu uso, eu tenho aqui o FebFilter Pro Q3, tá? Que vai ser, eu uso geralmente para equalizações subtrativas e dinâmicas, tá? Com o Linear Phase High, né? Porque usando o High você ainda pode usar ele dinâmico. Eu não estou no Ultra High, no máximo, por causa disso, tá? E também, além dele ter a possibilidade de fazer Midside e várias outras coisas assim, o que é fundamental em muitos casos que a gente pega masterizações de músicas que estão mixadas em home studio ou são produções mais caseiras, tá? E eu uso, muitas vezes, de forma bem sutil. Por mais que seja uma produção bem pró, ele está bem sutil aqui atuando, né? Aqui no Side, aqui no Midi, aqui no Midi também e assim por diante, tá? Aqui, aliás, no estéreo, né? Nos dois lados, tá? Em todo sinal. Então, a gente tem aí uma possibilidade muito bacana de usar o FebFilter Pro Q3 para masterização. Além dele, eu gosto também muito tanto do Manley Massive Passive, que é esse cara aqui para master, né? Que ele tem um range dinâmico aqui de 11 decibéis, como também do próprio Magenta da Acústica. Nesse caso aqui, eu usei o Manley provavelmente porque para não ficar muito pesado, né? E eu poder dividir DSP com a Universal Audio. Então, aqui a gente vai ter ele na opção de linkado e ele é um equalizador que ele tem essas bandas todas em paralelo. Então, ele não faz um processamento sequencial do sinal. Você não vai somar tudo que você está fazendo do sinal ali. Ele vai somar esse sinal todo de todas essas pequenas equalizações de cada um dos filtros. Cada filtro está em paralelo um ao outro, tá? Dos dois sinais da imagem estéreo, tá? Então, isso é bem legal. Você pode deixar ele independente também. Às vezes, balancear mais. Às esquerda, às vezes, está com um agudo diferente e etc. E você consegue chegar a um ponto bacana. Mas ele tem uma característica sônica. Ele tem distorção harmônica, tem ressonância. E é justamente por isso que a gente usa ele. Para trazer essas coisas. E um brilho muito macio, muito bonito, tá? Então, Manley Massive Passive extensivamente usado. Desde o Bobcatz, até, sei lá, Carlos Freitas aqui no Brasil, né? Engenheiro de masterização bem renomado aqui no Brasil. E a gente tem também esse aqui, que é o Ivory da Acústica Audio, que é uma simulação, tá? Do Macelec, que é bem bacana, porque ele tem pouca ressonância e tem um filtro muito macio com pouquíssima distorção harmônica, tá? Muitos equalizadores digitais, eles tinham problema do sampling do sinal, ou então mesmo do algoritmo que aplicava e acabava no ressampleamento do sinal, gerando erros e ressonâncias e problemas de fase. Então, os equalizadores digitais demoraram bastante tempo para a gente ter uma qualidade mais significativa neles, tá? Assim, acho que a partir de ali 2005, 2006, é que a gente realmente começou a ter equalizadores digitais em the box muito usados para masterização, tá? Como o próprio da FabFilter, tá? E a gente tinha antes periféricos digitais para fazer notes de filtros mais específicos, que é uma função que o FabFilter faz muito bem. Agora, para fazer o que esse cara aqui faz, que é trazer um agudo macio, um brilho, é conseguir tirar de uma forma sutil com um slope, né? Sutil e uma ressonância sutil também e pouquíssima distorção harmônica, mas com uma característica que traz algo a mais para o sinal, realmente é só no âmbito analógico. Aqui a gente tem uma simulação feita com impulso-response dinâmico, tá? Que trabalha com aquela Volterra Kernel da Acústica Áudima, uma tecnologia muito interessante. Então, é um alcoolizador que você vai utilizar ele para dar um brilho realmente muito interessante e para trabalhar bem o grave de um jeito muito específico, porque ele tem vários fatores de qualidade aqui que são bem fechados. Por exemplo, esse aqui é em 20, então é bem fechado mesmo e aqui a gente vai ter um shelving, tá? Então, você vai ter vários fatores de qualidade aqui com bells diferentes, né? e você vai ter um shelving que daí é um filtro de prateleira que você pode usar e da mesma lógica que o próprio Manley. Ele tem equalizações todas em paralelo. Isso faz com que a equalização em si, a ação da equalização ela soe mais macia, porque ela não está sendo aplicada a todo o sinal e aí ele com esses filtros e com essa divisão que ele consegue fazer, ele gera pouquíssimo problema de fase, especificamente esse cara. Já o Massive Passive já gera outros probleminhas a mais, mas que podem ser muito interessantes por conta das ressonâncias dele e do brilho, tá? A própria estrutura do Massive Passive para a masterização ela conta com alguns componentes diferentes do periférico analógico da mixagem que tem um range dinâmico de 20 decibéis ali no ganho ou na atenuação de cada uma das bandas, tá? Então, é basicamente isso, aliás, ganho não, né? Porque ele é passivo, então é redução da resistência ao sinal, tá? É basicamente isso. Então, esses são os principais equalizadores e você pode usar um também Back Sandal. Ó, Back Sandal, eu tenho aqui o Backs da própria Dangerous, tá? Para a master que ele faz inclusive MS e aí o Back Sandal ele é bom porque ele é muito macio para você mexer, por exemplo, trazer um pouco mais de brilho ou você precisa trazer um pouquinho mais de grave cortar o sub do sub ali em 20 e poucos hertz ali cortar um pouco, óbvio, tem um decaimento, ele não vai cortar tudo de uma vez, então ele é bem macio, tem pouca ressonância e distorção harmônica ínfima, tá? Justamente pelo projeto do Back Sandal. Então, é bem legal, é bem bom de usar para várias coisas e esse aqui, esse plugin em particular eu gosto muito. Bom, outro plugin que a gente tem que eu gosto muito de usar na masterização é o Digital V3 da Brainworks, ele tem um filtro elíptico aqui, que é o Monomaker, na verdade não é bem um filtro elíptico, ele leva o sinal para o meio ali, a fase, enfim, é uma viagem e aqui a gente tem uma equalização que pode ser feita em Midside ou em LR, independente, é bem macia essa equalização, ela não me traz muita distorção harmônica e além disso eu tenho também um controle de equalização dinâmica, uma banda de equalização dinâmica em cada um deles que você pode usar, geralmente eu uso para fazer diessing, ou então às vezes você pode até controlar um pouco do subgrave quando ele passa um pouquinho da amplitude que você quer segurar em alguns pontos de forma bem sutil e rápida, então você pode usar ele rápido ou lento e pós ou pré a equalização e o ganho aqui de entrada, então é bem bacana, bem legal, bem versátil e você consegue escutar também com esse alto solo cada coisa que você está fazendo e focar ali que é para poder saber se é ali o ponto que você tem que mexer, às vezes o pessoal que está começando tem dificuldade de identificar uma determinada frequência no meio da massa sonora de tudo e esse equalizador ele vai ajudar, então quando eu pegar aqui e fizer por exemplo mexer nessa banda ele vai meio que solar a área daquela banda e eu vou escutar o que ele está fazendo a mesma coisa com o fator de qualidade e com o ganho aqui, então é bacana você pode deixar essa função ligada e funciona muito bem os dois também podem trabalhar linkados ou deslinkados, então é um ótimo equalizador para essa função acho que esses são os principais que eu uso e os que eu recomendaria que você usasse para fazer o seu processo de masterização é isso então galera espero que vocês tenham entendido as variáveis que a gente vai ter dentro da equalização digital coisas como aliás outros problemas que a gente tem de ressonância ou mesmo em relação a distorção harmônica dos próprios plugins e a importância de usar uma equalização linear ou então trabalhar com um equalizador que vai trazer o resultado sonoro que você procura por mais que ele não seja linear às vezes você usar o próprio natural phase do FabFilter pode ser produtivo para várias coisas artísticas muito interessantes mas você precisa pensar exatamente o que está acontecendo com a fase do sinal no momento em que você está equalizando e além disso a gente tem também os outros tipos de equalizadores e plugins que simulam eles do tipo Bach Sandal e também obviamente a ideia do próprio Manley Massive Passive e do Mass Select que são duas linhas diferentes uma com mais assim coloração distorção harmônica e a outra mais clean e que afeta muito pouco a fase apesar de ser um filtro analógico e não perde essa oportunidade de participar das inscrições lá da nossa pré-venda do curso de Master o primeiro link aqui da descrição e você vai ter acesso a muita informação maneira sobre masterização te vejo lá é isso então galera muito obrigado se vocês curtiram o vídeo deem like aqui embaixo se não curtiram pode dar dislike e até a próxima um abração tchau tchau tchau